Ai, a única coisa que eu tenho saudade de estar aqui de volta também, vocês me divertem muito. Um bolinho de chocolate com recheio de biscoito. Meu Deus, o cara é muito bom. Só de você falar, velho, fiquei duraço. Ai, minha vaida. Essa porra, essa aqui é cara pra porra. O gostinho da Europa. Das Europa? Das Europa. Chocolate Suisse. Suícero. Swift. Suícero. Nossa, umas bolinhas de chocolate que meio é um biscoitinho doce. Biscoito? Trocantinho. Nossa, o gostinho de chocolate é o mesmo do Kinder Ovo, mano. Caralho, gostei. Porra, é muito bom, velho. O pior é que o Kinder Ovo também é foda, né, mano? Os chocolatinhos de Kinder são muito embaçados, mano. Nossa, quase que eu fui diverso. Nossa, o gosto é igualzinho, idêntico do Kinder Ovo, mano, a cabaninha de chocolate. Impressão, hein? Mano, sabe um chocolate que tem gosto idêntico do Kinder Ovo? O Kinder Bueno, mano. Bizarro, velho. Mano, e o Kinder Bueno é muito forte. Agora, aquele Kinder Bueno é de chocolate branco? É. Puta que pariu. Aquilo ali é um crime, velho. Pô, falando em Kinder Ovo, eu tava no mercado esses dias. Cuidado, tadinho. Falando em Kinder Ovo, eu tava no mercado esses dias. E agora no mercado, agora não, né? Tem muito tempo. Tipo, normalmente fica o quanto custa a média do quilo. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Tem? Atrás tu tem um, mas tem outro, né? Tu sambando, né? Tinho atrás de outro. Aí, na etiqueta do preço das paradas, tem a média do quilo quanto sai, né? Da parada. Aí, eu tava vendo que na... Mano, o Arthur veio na sala de controle do BMW, parece um bagulho do Power... Foi mal, tadinho. Parece um bagulho do Power Ranger, mano. Ó. A gente chegou lá no... É dois players no tanque, hein? Deitei o maluco em cima do tanque. Tanto aí, não. Não é parte, não? Matei, não. É o Manu, Proto... 777. Matei. Ah, e tem um amigo dele. Eu esqueço que é trio nesse jogo do caralho, mano. Ah, o que, velho? Por que que... Quebrei o shield de um, Proudinho. Tem dois aí. Quebrei o shield. Deitado. Tem mais um, tem mais um. A cowboy, a cowgirl, a cowgirl, vai. Tá em cima, tá em cima. Derruba o prédio na... Atropelando mesmo, tadinho. Deu pra ele aqui de cima. Ela caiu, ela caiu. Ela caiu, caiu. Foi, foi. Pega lá meu... Meu Berago Neves lá, humilde. Vou pegar o bagulho do prédio. Berago Neves, humilde. Enfim, mano. Tá ligado aquela barrinha de Kinder que vende? Uma barrinha pequenininha. Vem várias no... Sei. Nossa, nossa. Aquilo é muito bom, mano. Mas aquele bagulho acaba, né? Em duas mordidas. Que raiva. Então, eu fui ver o preço do quilo daquilo lá. É 150 reais o quilo, tá ligado? Se for comprar um quilo daquele bagulho lá. E comprando em ovo Kinder, o quilo sai 470 reais. Ah, mas porra, é que se você comprar em barra, sai muito mais barato. Mas fazer o quê, né? O ovo é bem mais gostoso. É, é o brinquedão. Mano, o ovo tem gol de redondo. É, é foda, né? Vocês viram falar disso? Ter o ovo 2D é a nova moda economia dessa Páscoa. Ah, nem foda. Mano, o ovo 2D é muito bom, velho. É a barra em formato de ovo? Ah, a barra em formato de ovo, mano. Ah, não. Caralho, velho. É, burra, burra. E aí já custa 3 vezes o preço, né? É, então. Da barra normal. Comprar o ovo do metaverso, mano. 120 dólares. Ah, não, mas é o futuro, velho. Vai triplicar o valor desse ovo depois. Na Páscoa que vem, filho. E só você vai ter esse ovo. Só você e mais ninguém vai querer. Mais ninguém. O quarto que eles fizeram pro Arthur parece a base, tipo, do Power Rain. Parece o bagulho da novela Mutante da Record lá, tá ligado? É. Ah, então. Porque dessa vez ele vai poder ficar apertando o botãozinho. Tá cheio de controle, apertar água, não sei o que, cara. Mas é muito tosqueiro, velho. Os caras tão fazendo de tudo nesse Big Brother, filho do Power Gear. Esse fiasco. Já tô sabendo. O Patinho falou aqui. Vai, mano, porque ódio. Porra! Porra! Pandora Mega Revoltada. Não, eu tô putado também. Eu só não tô revelando. Eu tô ferrou naquela casa, mano. Aí todo mundo vai se dar conta que a parada é falsa. Vai ter graça. Vai ter o quadro, não. Porque tá a floca essa merda do Big Brother. Tentimento zero. Trabalho, estudo. Quero chegar o quê? Quero ver guerra. Quero ver sangue. Mas eu acho que pior do que o ano passado. Uma mina lá da Carol Dias, lembra? Mano, eu sei lá. Eu acho que pior do que a Carol Dias, ele não vai ser, não. Ó, tem Tank chegando aqui. Ah, é, nossa, pode disparar, mano, caralho. Caralho, a mina ainda pediu o maluco em casamento depois, caralho. De alguma forma, na cabeça dela, ele... Pois é, mano, vai ter que voltar a ler livro. Se fudemos, mano. Que doido pra um Big Brother, ele acabar com a nossa vida. Mano, os caras tão em cima do Tank dançando, tá? Pra porretão? Aqui, ó, sim. Pega o pombo aí. Pegue o tombo. Pegue o pombo. Nossa, eu já tomei. Tá perto esse Tank? Tá colado aqui na cidade, filho. Tá. Tá. A mina em cima tá sem shield. Tá na merda essa mina aí, tomou. Caiu, ela caiu. Mano, aqui comigo, aqui comigo. Motou, motou boy aqui, ó. Motou girl. Tentando chegar em você, calma. Ela quer me finalizar, tadinho, me ajuda. Foi. Era a última. Filha de uma puta, ela finalizou. Peraí, vou pegar seu treco aqui. Vamos pegar o bagulho do Drizzy e vamos reinar nós dois juntos. Pera lá, pera lá. Nossa, ele tem uma opção de flashback, mano. Ele pode voltar e ver alguma cena. Então, ô, sabe o que aconteceu? Ai, que cena tosca. Olha essa cena, cara. Que cena, mano. Ai, mano, ele na mesa e o Tadeu aparecendo na frente dele. Ai, parece clipe pop dos anos 2000, tá ligado? Clipe pop dos anos 2000, muito bom. Aquele chroma aqui. É, aquele. Que dá para ver o cara verde, né, velho? Nossa, que tosqueira, cara. Meu Deus, que loucura. Que tosqueira. Dá para botar a mulher balançando a bunda, né, mano? Dá para jogar pneu no... Caralho, rapelaram meus bagulhos, cara. Não peguei nada, mano. Ô, falando que não peguei nada, tem coroa ali, olha a impressão minha. Tem. Não peguei nada, eu peguei tudo. Ih, sumiu a coroa. Eu não mexi a mulher. Tava no minimapa, acho que a coroa apareceu antes, será que some? Eu acho que sumiu o Tadinho. Eu cheguei perto dela e desapareceu, porque eu já tenho uma. Caraca, ô Brubes, que saudade, né? Pô, será? Alô, Multishow. Vamos fazer Rock in Rio de novo esse ano. Window Chopper. Porra, por favor, velho. Mere me... Ah, tem caramba. Não, não, não é ano que vem o Rock in Rio. Ou é esse ano? É ano que vem. Caralho, eu tô mais tocando... Caralho, eu tô mais tocando uma guitarra 1. Obrigado, Sereão. É nóis demais, velho. Tamo junto. Obrigado pelo carinho, viu? Quando vai custar a skin do Wesley não, mano? Nem sabia que não tinha lançado ainda. O pessoal tá aqui perguntando se a gente vai pro Rock in Rio, mano. Ah, mas era o dia que a gente não queria... Eu queria ver... Pô, eu queria ver ou o Justin Bieber ou o Post Malone, é. Será que as outras são legais, mas, porra... Oi, Rock in Rio, eu queria. Não sei. Vai que o Multishow me chama de novo. Alô, Multishow! Agora eu comprei o ingresso por um dia. Ai! Puxada? Tudo bem, faz parte nele. Ó, subroxa. Que é, Pati? Depois eu pesquiso pra toa, mas... Será que é cambista? Deve ser os caras compraram e vengar. Deve ser golpe, né? Ou cambista. Ó, tanque aqui. Bora, Pati? Vai aqui. Eu não sei se eu vou ficar ou não, mané. Só me fudir nessa história de pegar carrinho. Como se quiser saltar aí no canhão aí, eu fiquei no canhão. Só me ferrei nessa história de canhão também. Tem cara ali, mano. Eu já tô atirando. Acabou de chegar um tanque lá. Nada, vejo. Sou eu andando de carro. Mano, passou um tanque aí, cara. Pra onde foi essa porra? Ele desceu mal, então. Pô, eu ia no João Roque, mano. Mas João Roque pega... Pega Summer Game Fest, porque não tem mais E3. Tá no meu lado. Você é que jogou o cara pra cima, Pati? Ele está todo torto. Não, o 3 explodiu o meu canhão, velho. Pra atirar na frente. Pra atirar na guilhotina. Guilhotina, carochinha. Atirar, 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 atirar. Eu acho que a gente vai de base, né? É a impressão minha. Estourei o tanque, estourei o tanque. Me estourou aqui atrás. O cara tem sem shield, o cara do tanque. Estão atrás de vocês. Atrás do tanque, atrás do tanque. Do teu lado, Pati. Dei 70 nesse, Pati. Já me afastei, já, mano. Estou atrás daquele fedor. Opa, deitei um, deitei um. Tem mais gente pra caralho. Ai, 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 ai. O caminhão, o caminhão, o caminhão. Ai, já foi. Deitei mais um em cima da árvore. Lá atrás. Em cima de você tem... Deitei, deitei. Deitei, deitei eliminado. Tem um carro, Vino. Não, tem não, não sei. Estou fazendo um matinho. Me joga na moita. Me chama de lagartixa. Caralho. Ih, eu vou morrer. 40. Aqui é quase a moita, velho. É, quase eu não. É um ponto preto no meio do cinza. O que é um ponto preto no meio do cinza? Eu caí. Levantou? Foi, caralho. Até que eu consegui fazer essa porra. Hum, é uma me douradinha. Eu achei de furrinha, hein. Será que tem que que tão aqui? Uh, tem um bagulho de hilave. Ó, eu botei um bagulho de shield aqui no chão. Eu queria uma barritzinha, mano. Você quer... Pode ser essa aqui? E aí, ó. E aí, tá aqui comigo, ó. Pega a torre lane. Fio de coincidão pesado. Tem caminhão vindo, tem uns caras snipando dali, ó. Tem que vir rápido, se você quiser pegar a barritz. Borritz. La barritz. La barritz. Calma aí, cara. Bate em mim não, cara. Tá vindo uma galera, hein. Tá chegando uma galera, uma galera. Galera. Pra onde é safe? A gente tá na safe. Não, meia dela pra... Eita! A bagulho explodiu sozinha. Nossa, 120 dano num bobo. A gente tá na aberta, mano. Cuidado aí, gente. Tem essas brigas aí. Tem um bobo aqui já. Deitei um. Eliminado. Ele tá na sola. Você pegou a barritz dele que tá no chão? Ah, mentira que eu errei esse tiro. Puta que pariu. Tadinho, tem dois escarginhos na tua frente. Eu não tenho 280. Um, dois. Já te passo. Pera aí, velho. Cadê o físico? O físico? Não passa físico, não. Passa virtual. Caga no meu celular e gera o virtual aí. Pode ser o dano bem. Tão tudo ali, mano. Tão os três parados pegando o loot dos caras que eles mataram. Força aí muito, mano. Tô rodando, eu vou sair fora. Tão te ruxando. Sem shield que te ruxou. Fugiu pra caralho. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sem shield. No ping. Deitei um. É você, Tchana. Sou, sou. Tô aqui na árvore aqui do meu lado. Eu tô na árvore, cê sabe, né? Deitei um. Driz, aí tá lá na árvore do seu lado. Tem um aqui, ó. Tá finalizado esse aí. Tá no chão, esse aí do seu lado. Ah, tá. Falta shield. Foi. Vou rodar meus shield aqui. Já falaram, não, hein, chat, mas... Vocês falaram que eu não tava jogando nada, o bagulho tá meio louco. Físico. Ah, cê não vai fazer isso, cara. Cadê ele? Se matou. Tá lá atrás, ó. Ele se matou, mano. Eu dei cento em vídeo dele com a Byte. Ele jogou a bombinha, entrou no gás e morreu pro gás. E eu não ganhei aqui, ó. Será que se eu cair daqui eu morro? Ai, claro. Tanki, tank, 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 tank. Tá quase quebrando, mano. Alguém pegou o canhão e se passou em cima de você, Toddyn. Tá caindo na tua frente, Toddyn. De paraquedas, o tanque. Deitei esse, não. Tô esquerdo agora, Toddyn. 120, 120, quebra de paraquedas. De paraquedas. Não, será que... Tão aí vendo, tão aí vendo. Era você, mano. Mestre C, contigo, usei o bagulho. Ah, tá no cover pra mim, cara. Dentro da moita aqui, ó. Sem shield. Não, vejo. Deitei, deitei, deitei esse. Deitei esse sem shield. Tinha um duo com ele lá. Ô, caralho. Castanharei aqui. Um de vida, um de vida, um de vida. Xingar a mãe dele, ele morre. Tua mãe é puta. Brincade. Ai, caralho. Um hook, cara. Um hook, zerado. Cara, eu tô sem mini shield. Tinha ali no chão, ali atrás. Puta, perdi o chininho todinho. Fora dessa bait que demora muito pra carregar, né, mano? Demora, mano. É um tiro de cada vez, né? Pela Madrugades. Olha, só pra longe, eu mesmo. Dá um tiro e finalizar de fuzil. Mas ela dá muito dano em veículo, velho. Eu dou assim, senão de dano em veículo. Mas a Aug tá estúpida, hein, mano. De forte também. Mas tem gente correndo aqui, ó. A pressão. Morreu. Morreu, morreu. Da torre, matou. Morreu direto, então. Vamos entrar pra safe. Vamos se posicionar na safe. Vem pra casa. Em cima da torre, em cima da torre. Mirando em vocês, cuidados. Mano, aí é skin do NoFax, hein, velho. Naquela torre lá, mano. Já pensou? Já pensou, velho. Cara, isso é muito incrível. Daí no cara da torre, tá com a skin do gatinho, ó. Ali, ali, tá no aberto, no aberto. No meio da torre. Morreu. Matou do meio da torre. É o Lucas, sabe? Não, mas não era esse que tava com a skin do NoFax, não. Morreu direto. Morreu direto. Era NoFax? Não. O Rocket na casa. NoFax é aqui, na casa. Que susto fez? Pim, pum, pum. Na esquerda da torre, mano. Dá a cara aí, seu fudido. Tá pela esquerda da torre. Ai, ai, ai. Mano, é nóis contra esses dois caras, eu acho. Eu não sei se são dois lá, na verdade. São três. São três. Ó a quantidade de gente viva. Deixei um já na merda ali. Estão tudo focados em Mises, porno, velho. Mais um na merda. Merda. Tá na merda esse também. Me rasgou, me rasgou, me rasgou. É esse que é o NoFax, todinho. Pega, todinho. Vou pegar. Pega o NoFax, todinho. Não, flex. Morri. Ah, mano. Eu pensei que você tinha matado os dois. Eu pensei que eu tinha ele. Deitei mais, eu só tenho mais um em pé, mano. É com vocês. Tá aqui, ó. No meio. Estouando com as balas. Um de vida, Pati. Tá mortaço. É, não é NoFax, não. Não. Tu falou, pega ele, mano. Eu fui igual o Rex, mano. Pra cima, achando que só tinha ele vivo. Também tiro de que lado. Não, porra. Não, porra.